Olá, investidores! Mais uma vez minha carteira aberta aqui pra vocês, pessoal. O patrimônio tá aqui, ó. 115.447 reais, né? Parece que o patrimônio tá travado aqui nos 115 mil reais, que não sai daqui de jeito nenhum, né? Só dentro desse mês, pessoal, o patrimônio chegou a 118 mil. Aí veio o pacote fiscal que não agradou, a alteração na alíquota de imposto de renda, tudo errado, azedou de vez. Meu patrimônio veio pra 113 mil reais e agora, no dia de hoje, deu uma suspirada. A bolsa, a gente pode dar uma olhadinha aqui, até deu uma subidinha, né, pessoal? Chegou 0,19% no dia de hoje. Hoje, pela manhã, pessoal, às 11h30 da manhã, a bolsa chegou a 124,097, né? Caiu pra caramba a bolsa, quando a gente compara com alguns dias atrás, né? Se você olhar aqui no dia 26, por exemplo, a bolsa tava em 130 mil pontos, né? Foi aqui que meu patrimônio chegou a 118 mil reais, né? E de lá pra cá, a bolsa só caiu, né? Principalmente depois do anúncio aí do pacote fiscal e da alteração da alíquota de imposto de renda. A bolsa caiu muito, o IFIX também caindo bastante, né, pessoal? No dia de hoje, já tá caindo aqui 0,18. A gente já vê aqui a taxa do Tesouro Direto, né? IPCA mais 2029. IPCA mais 7,17%. O que que é isso, minha gente? A gente vai ver ainda os fundos imobiliários muito pressionados, né? Com essas taxas aqui do Tesouro Direto. As ações de empresas também, com certeza. Mas, por outro lado, surgem aquelas oportunidades, né? E é nesse momento que eu classifico como um bom momento pra quem pensa a longo prazo. Pra quem quer comprar ativos com preços descontados, cara. E é isso que eu tô fazendo. Dentro desse mês de novembro, cara, já foi o recorde de aporte da minha carteira. E eu vou fazer o último aporte, aproveitando aí um pouquinho do meu décimo terceiro, né, pessoal? Eu transferi aqui, ó, R$701,00 pra minha corretora, pra fazer o último aporte de novembro. Porque, realmente, as condições estão muito boas pra quem quer comprar fundos imobiliários e também ações de empresas nesse momento. Esse pacote, junto com a mudança do imposto de renda, ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado. Tem muita água pra rolar ainda, né? Então, enquanto isso, muita gente com medo, a Bolsa vai ficando barata e a gente vai aproveitando as oportunidades que aparecem. Só vou pedir aquela colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Então, bora lá pra mais aporte dentro desse mês. Bom, galera, trouxe vocês aqui pro site Investidor 10, né? Porque fica os meus ativos aqui de forma gráfica, fica bem interessante a gente acompanhar. Então, hoje eu tenho 81,49% nas ações de empresas e 18,51% em fundos imobiliários. Reserva de oportunidade, nesse momento, eu não tenho, pessoal. Eu zerei tudo, aportei tudo que eu podia, porque, realmente, a Bolsa tem ficado com grandes oportunidades, né? Tanto nos fundos imobiliários, quanto nas ações de empresas. Então, os dividendos que eu vou recebendo, eu junto com meus aportes e já aparecem novas oportunidades. Não tem como guardar numa reserva de oportunidade na renda fixa nesse momento, né? Pelo menos, é assim que eu enxergo, tá? Pode ser que, em algum momento, a Bolsa volte a ficar mais cara, né? A subir, e aí, com certeza, eu vou montando uma reserva de oportunidade na renda fixa, tá? Por enquanto, não tá tendo como montar, pessoal. É muita oportunidade que tá aparecendo, tá bom? Dando uma olhadinha aqui na minha carteira de forma gráfica, né? Não mudou muita coisa. Banco do Brasil continua sendo minha maior posição, com 22,67% da minha carteira. E o que mudou foi aqui embaixo, né? O MXRF11 era a minha menor posição. E agora, o XPML11, que é a minha menor posição. Isso porque esse fundo aqui, o XPML11, acabou caindo bastante nos últimos dias. Trocou aqui com o MXRF11, tá? Nem que eu tenha feito nada pra isso, né? Foi somente porque, realmente, o XPML11 caiu bastante nos últimos dias, tá? Eu tava com a rentabilidade positiva, e agora eu tô com a rentabilidade negativa no XPML11, por exemplo. Bom, pessoal, voltei aqui pra dentro da corretora, né? Porque a corretora traz as variações em tempo real. E eu também preciso comprar, né? Eu vou comprar os meus ativos agora, junto com vocês. Talvez esse vídeo aqui, pessoal, eu vou publicar ele no sábado, tá? Mas eu tô fazendo essas compras aqui no dia 29, na sexta-feira, no finalzinho do dia. Já são 5 horas da tarde nesse momento, tá? Então, vejam que Banco do Brasil, cara, na minha opinião, tá? É um preço super interessante. Cara, eu já tava comprando o Banco do Brasil a 26, a 25, a 27. Eu cheguei a comprar o Banco do Brasil a 24,63, então, né? Tá num preço muito interessante, realmente. BB Seguridade, que tá caindo aqui no dia de hoje também. Tô achando que tá ficando bastante interessante, tá? Do aí que pode pagar uma bolada no mês de fevereiro. E olhando aqui um pouquinho mais pra baixo, pessoal, eu vejo aqui o Banco Santander, que é um ano bastante interessante. É verdade. Quando a gente coloca na balança, né? O Banco Santander e o Banco do Brasil, ainda prefiro olhar pro Banco do Brasil. Pisa CETEP também, tô achando bastante interessante. Mas tá subindo no dia de hoje, deve anunciar um dividendo também muito interessante. Na metade ali de dezembro, uma empresa também tá com múltiplo muito interessante. É uma boa ação também. A Caixa de Seguridade, que tá com o dividendo em aberto, porém a Caixa de Seguridade ainda tá um pouco acima que eu gostaria de pagar. E olha só que interessante, né, pessoal. Recentemente a Louise Barsi, né, postou isso aqui lá na plataforma IGF. Ficada certinho com as minhas ideias também, né? Vejam que não é uma indicação de compra, né? São apenas alguns estudos que ela fez e postou. E realmente eu concordo com isso aqui, né? Se a gente olhar hoje o Banco do Brasil, o IB Seguridade e ISA, são empresas que atualmente os múltiplos, se você comparar os múltiplos atuais com a média histórica dessas empresas, a gente vai ver que os múltiplos atuais estão bem mais interessantes do que a média da empresa. Veja, as empresas hoje estão com PL mais interessante, P sobre VP mais interessante, ROI mais interessante, CAIG, que é o crescimento dos lucros, mais interessante hoje do que só as médias históricas. Justamente essas três empresas que a gente mencionou em quadros anteriores, né? Olha só que interessante. Olhando aqui para os fundos imobiliários, pessoal trocando aqui rapidamente, Nossa, os fundos imobiliários realmente está complicada, a coisa está feia, né? Tudo no vermelho, tudo no vermelho. O XPML11 que estava no positivo, era o único fundo que estava no positivo agora, está no vermelho também. A gente já vê aqui, por exemplo, o LVBI11, né? Com menos 11,82% de rentabilidade negativa, né? Mas é aquilo, pessoal. Estou tomando esse prejuízo? Ainda não. Eu só tomo esse prejuízo se eu vender as minhas cotas de fundos imobiliários nesse momento. Enquanto não vender, está aqui. Uma hora o que é rentabilidade negativa vira rentabilidade positiva. Ao longo da minha jornada de investimentos, pessoal, eu já passei por esses momentos aqui várias vezes. E as coisas na renda variável mudam muito rápido, tá? Então tomem cuidado para não vender tudo aqui no prejuízo e depois se arrepender. Eu estou de olho no KNSC11 e também no MXRF11. Os dois fundos estão até subindo nesse momento aqui. Mas no KNSC11, que é um fundo de papel da Quineia, indexado ao CDI e ao IPCA. O CDI muito ligado à taxa selic, o IPCA ligado à inflação, que está subindo nesse momento, né? Isso pode beneficiar esse fundo imobiliário. Então, por isso que eu estou de olho nesse fundo imobiliário aqui. Então, bora lá, pessoal. Parar de conversa e vamos entrar no Home Broke para fazer os nossos aportes de hoje. Bom, pessoal, entrei aqui no Home Broke. Coloquei aqui o ticket ISAE4, ISENERGIA, o novo ticket aqui da ISENERGIA. Aqui está aparecendo para mim o preço de R$23,95. E aqui embaixo eu já estou vendo, né? R$23,95, R$23,94. Vou botar aqui uma ordem de R$23,96, né? Um centavinho a mais, um centavinho a menos, né? Não vai mudar nada na minha vida. Então, pessoal, vou colocar aqui 15 ações e vou dar um comprar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir comprar essas ações. Então, minha ordem já está aqui, já é a primeira, pessoal. Ó, R$23,96, a ordem aqui da XP, né? Para quem não sabe, a Rico faz parte da XP, tá? Então, estou aqui na fila. Daqui a pouquinho minha ordem deve ser executada aqui, ó. Acabou de ser executada, tá? Então, comprei aí 15 ações no fracionado da ISENERGIA, tá? E já pensando no mapa de dividendos inteligentes, no anúncio que a empresa deve fazer aí no meio de dezembro, tá? Então, vamos para a nossa próxima compra. E a outra empresa que eu vou comprar, pessoal, é a BB Seguridade, tá? Coloquei aqui, ó, 10 ações e vai dar R$333,00 mais ou menos. Estou vendo aqui que muita gente está comprando por R$33,36. Vou botar aqui uma ordem de R$33,37, tá bom? Para ver se consigo comprar rapidamente essas 10 ações no fracionado. Então, pessoal, foi executada de forma automática, né? Comprei mais 10 ações aí da BB Seguridade, né? Devagarzinho, pessoal. Vou comprando no fracionado, vou comprando quando dá. Quando dá para comprar muitas ações, eu compro muitas ações. Quando não tenho tanto dinheiro assim, vou comprando um pouquinho também. Não tenho vergonha disso. Não tenha vergonha de comprar 10 ações, 5 ações. Compre o que você puder comprar no momento. É assim que eu faço, assim que eu vou acumulando minhas ações. Então, está aí as duas compras de hoje. Vou voltar aqui. A gente soma aqui rapidamente para ver direitinho quanto eu gastei hoje, pessoal. Foram R$359,40 nas ações da Easy Energia, mais R$333,70 nas ações da BB Seguridade, né? Contudo, R$693,10 que eu gastei, né? Eu tinha R$700,00 na minha corretora, então, deu e ainda sobrou um dinheirinho aqui. Se a gente passar aqui para o acompanhamento das ordens, está aqui as duas ordens executadas, dia 29 do 11. Provavelmente, vocês vão estar vendo esse vídeo aí no dia 30 do 11. Minhas notas de corretagem desse mês, pessoal. Provavelmente, essas compras de hoje ainda não estão aqui, né? A corretora ainda vai processar, ainda vai fazer as notas de corretagem. Então, vejam, pessoal. Eu fiz aqui um somatório rápido, né? Arredondando os valores. Deu R$5.298,00, mais o aporte de hoje que a corretora não colocou aqui. R$693,00. Então, veja que eu aportei quase R$6.000,00 dentro desse mês de novembro. Cara, foi o recorde disparado dos meus aportes, né? Nunca eu tinha aportado tanto assim dentro do mesmo mês. Então, siga o filme aí na minha jornada, cara. Aportando, aproveitando essas quedas ao máximo. Deixe aí nos comentários, pessoal, se vocês estão também aproveitando essas quedas aí após o pacote fiscal, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui! Considere ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos. Obrigado.